A IPTC devolveu 2 milhões e 900 mil reais ao sindicato dos taxistas de Porto Alegre referentes ao valor arrecadado em vistorias de veículos realizadas entre dezembro de 2004 e fevereiro de 2012. O Tribunal de Justiça do Estado entendeu que era ilegal a cobrança da taxa de vistoria, já que esse tributo tem que ser instituído por lei. A sentença é definitiva e não cabe mais recurso. Mais de 5 mil taxistas devem ser ressarcidos. São Leopoldo recebeu do governo federal 4.320 cartelas do remédio Tamiflu para o tratamento da gripe A. Segundo a Secretaria de Saúde do município, a quantidade deve suprir a demanda durante o inverno, período de maior incidência da doença. Dona Maria veio à farmácia municipal pegar remédios para o marido. Ele sentia fortes dores no corpo e tosse constante. O médico receitou Tamiflu, remédio utilizado em casos de suspeita de gripe A. As doses chegaram nesta semana e garantem o tratamento. Nem podia tomar daí, né? Porque a gente está só meu marido trabalhando e ganha só o salário, né? Daí não tem como tomar se não tem. O município recebeu do governo federal 30 caixas com 4.320 cartelas do remédio. De acordo com o secretário de saúde municipal, a quantidade deve suprir a demanda durante o inverno, período de maior incidência da doença. Havia um indicativo de que a gripe começaria a circular até antecipadamente em relação ao ano passado. Até agora nós não tivemos nenhuma situação dessas, mas a medicação foi antecipada, há tempo, está disponível, se preciso for, vai ser utilizada. O medicamento é indicado quando há suspeita de contaminação do vírus da gripe H1N1. Em caso de febre alta, dor muscular nas articulações e tosse, é importante procurar um médico imediatamente, já que o remédio funciona com mais eficácia nas primeiras 48 horas. Se pensa que se teve contato com alguém que estava gripado, né? E pode ser o H1N1, tem que consultar o médico porque o médico vai estar ciente desses critérios todos e ele vai prescrever a medicação que pode ser retirada na farmácia municipal, também no hospital centenário. Foi o que fez Vanessa. Quando a mãe sentiu os sintomas, procurou ajuda médica e com Tamiflu em mãos, garante que vai vigiar o tratamento da mãe. Tem que tomar, né? Não tomar, puxa as orelhas dela. Sete mil clientes da AES Sul continuam sem energia elétrica no estado em função dos estragos causados pelo temporal de quarta-feira. Equipes trabalham para restabelecer o abastecimento e agem na reconstrução das redes destruídas pelas fortes chuvas. 5.200 clientes são da área de Santa Maria e Cachoeira. Os demais estão em pontos isolados das regiões central e fronteira. Hoje o dia amanheceu frio no Rio Grande do Sul. Em Vacaria fez um décimo negativo. Amanhã as temperaturas não ficam muito baixas e vai chover. Vamos aos mapas. Com o avanço de uma frente fria, o tempo muda em boa parte do estado. A chuva começa ainda pela manhã e será intensa. Há risco de temporais com possibilidade de queda de granizo. Na metade sul, previsão com sol entre nuvens. O sábado não será de frio intenso. Em Carazinho, mínima fica na casa dos 11 graus. Máxima de 23 em Candelária. Na região metropolitana, mínima de 14 em São Leopoldo. Máxima de 23 graus em Canoas. Porto Alegre amanhece com chuva forte. As temperaturas ficam entre 10 e 22 graus. No domingo, ainda chove em alguns municípios da divisa com Santa Catarina. Mas com o avanço de uma massa de ar fria e seca, o sol volta a brilhar e as temperaturas caem. No começo da semana, o tempo segue ensolarado em todo o Rio Grande do Sul. Veja no próximo bloco. Novidades e descontos de até 50% na feira de calçados de Campo Bom. E as estreias nos cinemas neste final de semana, em instantes. Estão abertas as inscrições para o 6º Prêmio EPTC de Educação para o Trânsito. Podem participar alunos do Ensino Fundamental, Médio, Universitário, além de professores. As inscrições podem ser feitas na EPTC. Mais informações por telefone ou na internet. Médio, universitário, 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 univers